Se inscreva, aqui no canal tem vídeos toda semana. Oi gente, tudo bem? Eu sou o Marcelo Braga Oficial e hoje estou aqui juntamente com a Emily Braga Oficial e nós vamos gravar um vídeo muito bacana, mandando aquele abraço para todos aqueles que estão sempre presentes no nosso canal sempre aqueles que pediram para a gente divulgar o canal deles, aqueles que estão sempre comentando em nossos vídeos É verdade. E eu vou falar alguns dos meus parceiros, as pessoas que estão presentes no nosso canal e a Emily Braga, que está aqui do meu lado, também vai falar. Não é isso, Emily? É isso mesmo. Eu vou falar todos os que se inscreveram no meu canal estão sempre comentando os vídeos divulgando meu canal no Facebook, no Instagram, no Twitter e também dão like em todos os meus vídeos Isso mesmo. E eu estou aqui para agradecer aos quase meus 10 mil inscritos a Emily Braga também, o canal dela cresceu bem nesses últimos dias É verdade. O canal da Emily estava aí com 50 inscritos, já passou de 100 E a gente espera que o canal dela vai crescer muito mais, não é, Emily? Isso aí. Se Deus quiser. Isso aí. Então, nós vamos... Eu vou começar aqui mandando um grande abraço aí para a Alice Costa A Alice Costa está sempre presente no meu canal, né, Alice? Um grande abraço para você, amiguinha E dizer a você que você é uma menina muito especial, tá? Você também e a sua irmã Amanda Pai Grande abraço também para a Amanda Pai, do canal Amanda Pai Grande abraço para você Também para a Terra do Tio Sam Dando aquelas informações legais sobre os drones, né? O Phantom 3, o Sigma X8G E aí, Nicole? Hoje eu vou mandar um abraço especial para a Isabela Bregatti Garota Clique Oficial, Silvia Letícia, Carla Santana E eu vou mandar também um grande abraço aí para o Rafinha Place Momentos de Pescaria Um grande abraço aí para o canal Momentos de Pescaria também Está sempre aí divulgando aí, ensinando os melhores meios Os melhores caminhos de se pegar aqueles peixes, né? Aqueles peixões que... Aqueles que é bem grande No mar, tanto no mar quanto principalmente nos rios, nos ribeirões, nos córregos E aproveitar, né? Enquanto tem Porque a natureza, ela está cobrando o homem O meio dela cobrar é não tendo o que a gente procura na natureza, né? Porque o homem está destruindo O dia que o homem acordar, pode não dar tempo mais, né? Igual esse desastre que teve aí, Mariana, imagina Quantas toneladas... Eu comi um doce, né? Isso, quantas toneladas de peixe não morreram, né, gente? Isso é um dano quase que irrecuperável Também vou mandar um grande abraço aí Para a minha amiga do canal Harmonia e Equilíbrio Está sempre ligada aí no nosso canal É um canal que fala muito, né? De mensagens importantes Muitas dicas aí para a gente viver melhor Também um grande abraço aí para o Matheus Araújo Grande abraço, Matheus Também um grande abraço aí para O Daniel Cavalcante Taxista barra pesada, né? Que vive lá no estado de São Paulo Está sempre aí gravando e mostrando para a gente Os lugares bacanas que ele passa Dentro da cidade Grande abraço E você, Emily? Eu vou mandar hoje um abraço para Nara Oliveira As aventuras de Grazi e Gabi Coisas de família Bia e Nana Joelma Linhares Marcelo Braga Pingo d'água Eu aí, ó Grande abraço, gente Grande abraço, Emily Também, gente Vou mandar um grande abraço aí Para o canal do Douglas Tosato O canal Antes o canal dele era o Tá Olhando O Que? Mas ele mudou para o Douglas Tosato E o canal dele cresceu, gente Tá bombando Você dá uma passadinha lá Que você vai ver Os vídeos bacanas Do Douglas Tosato Lembrando que o Douglas Tosato Também é Douglas Tosato Braga, tá, gente? É o meu sobrinho Douglas Você vai adorar o canal dele Os vídeos dele são muito legais Tá bombando, tá? Dá uma passadinha lá também Tem também o Disney Cars Tube Canal muito engraçado Tem uns vídeos lá do Homem-Aranha Adorei o canal dele Tem o Felipe Ross Gamer Também muito bacana o canal Tem também, gente A Ana Lúcia Um grande abraço Para a minha amiga Ana Lúcia Grande abraço, Ana Lúcia Também A Silvia Letícia Um canal que também Tá muito bacana Grande abraço Para a minha amiga Silvia Letícia E do Adenilson CB300 Cadela Negra Esse canal também é chonado, hein, gente? O Adenilson Passeia aí com a sua CB300 Mostrando pra nós As suas aventuras Pelas rodovias Pela cidade Muito bacana E a Amanda Pai também, né Como eu já disse Uma amiga muito especial também Que eu tenho Tá sempre ligadinha aí no canal da gente E é uma menina que tá crescendo Muito bacana Tem também a Gislaine Minha amiga Gislaine Lá do estado de Goiás Grande abraço, Gislaine Também A Letícia Ciassi Grande abraço, Letícia A Elayne Salos Elayne Salos Grande abraço pra você, minha amiga Você também É uma amiga muito especial, tá? Grande abraço E você, Emely A garota clica oficial também É um canal muito bom, né, Emely? É Tá sempre ligada aí no seu canal, né? É verdade E tem também, né O seu amigão Que estuda com você Como é que ele chama? O Bruno É Tem o Bruno Dias Se inscreve lá no canal dele Isso aí O Bruno O Bruno também É morador aqui da cidade Pingo d'água É coleirinha Da Emely Bragarra Tem, gente A Isabelle Begatti, tá? Mora lá em Fabriciando A Isabelle também Tem o seu canal E vai começar Com novos vídeos Vai ficar muito bacana O canal dele, tá? Se inscreva no canal dela Se inscreva lá no canal Da Isabelle Begatti É... Tem também A minha amiga É a Kate Star O canal que tá bombando Uns vídeos muito engraçados Pra gente Com as paródias Muito legal aí A Kate Star O Fernando Macedo também Muito bacana o canal dele O... E o outro tá, gente Um canal Que realmente Eu passei no canal dele E ele tá sempre presente também No meu canal No meu canal Um amigo muito especial É o Mafia Tutorial Channel Gamers Mafia Tutorial Channel Gamers Se inscreva no canal dele Se inscreva aí no... No Mafia Tutorial Um canal Realmente Ele conhece bem Os jogos lá, né? O... Canal muito bacana Com muitas dicas legais também Grande abraço aí Pro meu amigo aí Do canal Mafia Tutorial Channel Gamers Não é isso? Grande abraço pra você Meu amigo Também É... A Alice Costa, né? Eu já falei Uma amiga muito especial Tem também a... A Lai para Meninas Grande abraço Pra Lai para Meninas Também Um canal Muito bacana Crescendo Forte, né? É... Então é isso aí Gostaria de agradecer A todos os meus amigos Que estão sempre ligados Sempre sintonizados aí No meu canal Um canal Diversificado, tá gente? Meu canal não é de gay Meu canal não é de viagem Não é de show Não é... Não é vlog É de tudo De tudo um pouquinho Tudo que eu achar interessante Os meus passeios Eu tô sempre dando umas voltas aí De moto Viagem de carro Viagem de caminhão Agora também Eu tô comprando um drone Vou fazer imagens aéreas Vou fazer aí uns... Um box também Quando eles chegarem Comprei dois drones O Sigma X8G Que é muito bacana E o Phantom 3 Nós vamos fazer aí um box Quando eles chegarem, né? Já comprei E eu tenho certeza Que vai ficar muito bacana, tá gente? Mas lembre-se, gente Eu nunca vou me esquecer Daqueles que estão sempre ligados aí No meu canal É... Principalmente tem também aí Um canal Do Matheus Araújo, né? Matheus Araújo Muito bacana esse rapaz E é isso aí Eu fico por aqui Se inscreva no meu canal Se inscreva no canal da Emily Braga E no canal do Marcelo Isso aí, gente Lembrando, gente Que eu tenho dois canais Eu tenho o Marcelo Braga Oficial E tenho também O Marcelo Braga Pingo d'água Que representa aqui A cidade que eu amo É um canal Onde eu coloco Principalmente Os vídeos em off Quer dizer o quê? Os vídeos Que saem da câmera Do jeito que são gravados E vão Para o meu canal Marcelo Braga Pingo d'água E o meu canal Onde eu edito os vídeos São os canais Coloco os vídeos editados É o canal Marcelo Braga Oficial Isso aí, gente Um grande beijo Se gostou Dê um joinha E se inscreva no canal Emily Braga E Marcelo Braga Oficial Tchau, gente Grande beijo E até o próximo vídeo Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho